Bahia Ninguém nos vê sem vibração Vamos, avante, esquadrão Vamos, serás o vencedor Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia Outra esta aposta é seu alento Bahia, Bahia, Bahia Bahia Mais um, mais um Bahia Mais um, mais um título de glória Mais um, mais um Bahia É assim que se resume a sua história Vê no Jair, Vê no Jair Vê no Jair, Vê no Jair Campo intermediário pedalou pra esquerda, pra direita Com o pé que o outro meteu no jogo Subotou pro Maranhão, carilou a jogada Lá vem Maranhão, luta no jogo, bateu Trocou! 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 Tro